A prioridade da reunião da coordenação política de hoje foi a pauta do Congresso Nacional. A presidenta Dilma, mais uma vez, afirmou a necessidade de nós estarmos aprovando as medidas necessárias para que o Brasil consiga criar as bases para a retomada do crescimento econômico, da geração de empregos. A presidenta, como ela tem dito, ela respeita as bandeiras partidárias, as divergências partidárias são naturais da democracia, mas que nesse momento é fundamental que o Congresso Nacional coloque em primeiro plano os interesses do país para que a gente aprove as medidas que garantam a estabilidade fiscal ao nosso país e, consequentemente, nós possamos criar as condições de retomada do crescimento econômico, da geração de empregos, da geração de oportunidades para todas as brasileiras e brasileiros. Mas na avaliação que vocês fizeram lá na reunião, quais são as chances de que os partidos deixem as bandeiras partidárias e aprovem as medidas que o governo quer ver aprovadas? Olha, as chances são grandes, porque nós estamos falando de um país democrático, nós estamos falando de lideranças que entendem o momento que o Brasil está vivendo, não só pelas questões domésticas, mas também pelo cenário econômico internacional, portanto, nós estamos falando de homens públicos, mulheres públicas, portanto, lideranças que têm responsabilidade diante desse quadro e sabem da importância da aprovação das medidas que garantam o equilíbrio fiscal, que dêem condições de previsibilidade para a nossa economia, para que a gente possa, em breve, retomar o crescimento econômico, repito, a geração de empregos, a geração de oportunidades, e é isso que todos nós desejamos para o povo brasileiro. Ministro, qual vai ser a estratégia? Amanhã, é quarta-feira, é a votação da repatriação que já foi adiada pela segunda vez na semana passada. A DRU agora nós temos, vai ser instalada a comissão especial nesta semana, com um aliado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na relatoria. Quais são as estratégias do governo para aprovar essas matérias? Olha, o governo tem dialogado constantemente com as lideranças, o governo tem dialogado com os presidentes das duas casas e o governo vai continuar dialogando, tirando dúvidas sobre os projetos, negociando, compondo quando for necessário, porque a presidenta Dilma entende que é fundamental nesse momento que o Brasil garanta a estabilidade fiscal, porque sem estabilidade fiscal nós não poderemos dar o passo seguinte, que é a retomada do crescimento econômico. Ministro, mas o governo está se aparecendo com o projeto da repatriação, ela colocou a destinação dos recursos da multidão, com a 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 multidão, com o alcançamento, com o alcançamento, com o alcançamento, com o alcançamento, já se avançou nesse tipo de coisa para poder fazer que o projeto seja evitado? O governo vai dialogar com o relator, o governo orientou os líderes do governo que esses também, todas as lideranças da base de apoio estejam dialogando para que a gente possa construir o consenso necessário para a aprovação, não só desse projeto, mas também das demais medidas que garantam a estabilidade fiscal. O governo não ficou preocupado com relação à repatriação depois que o Ministério Público criticou a proposta que foi alterada no Congresso? Olha, é evidente, o governo não quer nenhum risco que possa caracterizar qualquer ilegalidade. O que o governo quer é criar condições jurídicas semelhantes àquilo que já ocorreu em outros países, para que os recursos de brasileiros e brasileiras que estão fora do país possam voltar e possam, evidentemente, voltar com base legal para que a gente possa, por meio desses recursos, daquilo que cabe ao governo na arrecadação, na tributação e também no ônus dessa repatriação, como a imprensa tem chamado, o governo possa criar as condições para que nós possamos resolver problemas internos, problemas importantes de interesse da sociedade brasileira. O ministro não está preocupado com a greve dos caminhoneiros? O senhor disse que não foi discutido. Não está preocupado com o governo? O governo, nós não, nós não debatemos na reunião da coordenação. O governo da presidenta Dilma respeita todas as manifestações, todas as mobilizações, tem sido assim o tempo todo e o governo da presidenta Dilma sempre dialoga com manifestações que tragam reivindicações legítimas. No nosso entender, essa greve, ela é uma greve pontual, que ela atinge pontualmente algumas regiões do país e, infelizmente, é uma greve que tem se caracterizado com, enfim, uma aspiração única de desgaste político do governo. Se nós tivermos uma pauta de reivindicação, como nós tivemos em outros momentos, o governo da presidenta Dilma sempre estará aberto ao diálogo. Agora, uma greve que se caracteriza com o único objetivo de gerar desgaste é o governo, evidente, que é uma greve que ela vai de encontro aos interesses do povo brasileiro, aos interesses da sociedade brasileira. Ministro, o nosso PMEG é um assunto que será anunciado o governo da paz, ou vai ser falado só para 2016? Não, de forma alguma. O governo vai continuar dialogando o Congresso Nacional. Nós esperamos que se abra o debate, que o projeto possa tramitar dentro do Congresso Nacional e esperamos que ele seja aprovado, porque é uma medida fundamental para a construção da estabilidade fiscal para o Brasil. Se possível, que seja aprovada esse ano. O governo gostaria muito que essa medida fosse aprovada ainda esse ano, criando as condições para o equilíbrio fiscal. Repito, a CPMF é hoje fundamental para que o Brasil gere estabilidade fiscal e, consequentemente, retome o crescimento econômico, retome a geração de empregos, que é a prioridade zero para o nosso país. Mas, por exemplo, a prioridade da semana, o senhor não colocou inicialmente a CPMF, né? O senhor torneia a CPMF da paz. Não, eu não elenquei nenhuma prioridade, eu estou respondendo a perguntas de vocês. A CPMF é prioritária, sim, para o governo, porque é uma medida fundamental para que nós possamos ter estabilidade fiscal. Repito, todos nós sabemos que hoje, para o Brasil, retomar o crescimento econômico, retomar o seu programa de geração de oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras é fundamental a estabilidade fiscal. E a CPMF, ela é hoje uma medida aprovada que garante a estabilidade fiscal para o Brasil e garante também melhores condições para os estados e para os municípios, né? Porque os estados e municípios também estão afetados com esse momento que nós estamos vivendo da nossa economia. E a CPMF, ela será partilhada também para que os estados possam enfrentar essa dificuldade, e também os municípios, numa área muito importante, que é a seguridade social e que é a saúde. Mas o governo, Jair C, você acha possível para o governo C, o senhor gostaria, você acha que é possível para o governo C? Olha, eu espero que sim. O governo está trabalhando para que a CPMF seja aprovada esse ano. Como é que está a situação política do presidente da Câmara? Diante das declarações que ele deu no início? Olha, eu espero que o presidente da Câmara tenha todas as condições de fazer a sua defesa, que ele possa se utilizar de todo o nosso aparato legal, que é o princípio do contraditório, e possa fazer a sua defesa. O governo espera que o Brasil possa caminhar com estabilidade política, e evidentemente, sem estabilidade política, fica muito difícil nós aprovarmos medidas econômicas, o país retomar o crescimento econômico. Então, é fundamental a paz política e a estabilidade política. Ministro, sobre Bolsa Família, eu não sei se o senhor vai ter condições de me responder isso, mas caso tenha, hoje o Globo trouxe uma matéria mostrando que desde julho os repassos estão atrasados do governo federal para os estados e municípios. Nos locais, as pessoas estão recebendo, mas porque o dinheiro está saindo do caixa das prefeituras, enfim, aí a confederação reclama. Por qual motivo esse atraso? Olha, eu acho melhor verificar, porque o recurso é repassado pela Caixa Colômbia Federal, então, acho muito difícil sair do caixa das prefeituras. Agora, eu posso buscar essa informação e ser mais preciso a você. Agora, eu tenho certeza que o recurso sai da Caixa Colômbia Federal, portanto, é impossível estar sendo repassado pelos municípios. Não foi formalizado, essa questão não está formalizada no governo. O que chegou agora na reunião da coordenação, que é uma questão mais ampla, para regularização de terras no Brasil. Então, é evidente, o governo só vai se posicionar quando, formalmente, essa questão chegar até o Executivo. O governo pretende receber os representantes dos caminhoneiros? Houve alguma conversa? Olha, até onde nós temos conhecimento, nenhuma entidade representativa, nenhuma entidade que represente os caminhoneiros, apresentou nenhuma pauta de reivindicação ao governo. Mas o governo está aberto ao diálogo sempre. O governo está aberto ao diálogo sempre. E, em relação, voltando à questão do Bolsa Família, o Bolsa Família é prioridade para o governo da presidenta Dilma. É um projeto fundamental, é um programa que garante que nós possamos romper com o ciclo da exclusão. É um programa que já mostrou a sua capacidade de garantir que o Brasil seja um país com mais igualdade, com mais igualdade de oportunidades. Ministro, qual vai ser a estratégia do governo para contra o corte, que o relator já reafirmou hoje em entrevista ao Cidadão, que pretende manter o corte de 10 bilhões no Bolsa Família. Qual é a estratégia do governo para barrar esse corte? O Bolsa Família, repito, ele é prioridade para o governo da presidenta Dilma. Se nós tivermos que buscar, eu penso primeiro, nós temos que olhar a capacidade que nós temos de melhorar a receita, de melhorar a nossa capacidade de arrecadação. Se nós tivermos, em última instância, que elaborarmos novos cortes, é evidente que nós não podemos elaborar cortes num programa fundamental. E é um programa que hoje é reconhecido internacionalmente pela sua capacidade de garantir inclusão social, de garantir igualdade de oportunidades e, o mais importante, rompendo com o ciclo da exclusão. Ministro, só uma dúvida. Exatamente sobre essa questão dos caminhoneiros, os senhores consideram que é uma greve oportunista, exatamente pela ausência dos principais sindicatos da categoria? Por que existe essa... Não, você não pode apresentar uma pauta onde o centro seja o desgaste do governo. Uma greve, geralmente, ela vem com questões econômicas, com questões sociais. Mas, geralmente, ela é propositiva. Mesmo quando ela trata de questões políticas, ela é propositiva. Eu nunca vi uma greve onde o único objetivo dela é gerar desgaste ao governo. Eu penso que, evidentemente, é uma greve que, portanto, ela não busca as melhorias da categoria. Ela busca o único objetivo, que é o desgaste de um governo. Eles pensam que é o desgaste, né? Mas o governo está aberto ao diálogo, como sempre esteve. É evidente que tem questões que o governo pode influenciar e pode decidir. Outras questões são... é uma questão que diz respeito à relação entre partes, portanto, ao contratado com o contratante. Isso é impossível o governo ter qualquer tipo de ingerência. Agora, o governo sempre esteve aberto ao diálogo com todas as mobilizações. Quando as mobilizações apresentam uma pauta de reivindicação. Não é o caso dessa greve. Agora, o governo está monitorando. Qual a expectativa das risolas? O governo tem as informações que vocês têm. É uma greve pontual. É uma greve... Ela atinge algumas regiões de alguns estados brasileiros. Então, nós esperamos efetivamente que aqueles que estão envolvidos nessa mobilização, que até agora tem um único objetivo, que é desgaste político, que possam, evidentemente, colocar acima de qualquer outra questão o interesse da sociedade brasileira. É, na verdade, uma greve que põe um partidário, ministro? Eu não estou dizendo que é partidário. Eu estou dizendo que vocês estão vendo, mais do que nós, a caracterização da greve e onde a greve tem um eixo central, que é o desgaste do governo. Então, não sou eu que estou dizendo. Vocês estão acompanhando aí pela imprensa e pelas redes sociais. O governo está preocupado com a aprovação da meta fiscal ficar só para 2016, como tem se falado? O governo, para que eu encerre, o governo está dialogando com o Congresso Nacional para que todas as medidas importantes que garantam o ajuste fiscal, que elas sejam aprovadas pelo Congresso Nacional, que nós possamos colocar, repito, é legítimo a oposição, é legítimo que exista oposição, é legítimo na democracia que haja divergência de posições. Mas tem alguns momentos que é fundamental que se coloque acima de quaisquer outros interesses, os interesses do povo brasileiro. E é nesse momento, onde o Brasil passa por uma dificuldade econômica, que a presidenta Dilma entende que é fundamental que haja uma agenda de interesse nacional, uma agenda que esteja acima das questões partidárias. Portanto, uma agenda que coloque como prioridade os interesses da nação brasileira. Muito obrigado. 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 Obrigado.